Olá pessoal seja bem-vindo mais uma dica do nosso canal hoje vamos trazer para vocês como remover uma conta Samsung do seu celular do seu Android caso você queira aí é excluir essa conta Samsung que está instalado aí no seu celular para alterar ou colocar outra conta mostrando para vocês aqui como fazer essa essa dica aí de remoção ok se essa disse essa dica é para você deixe seu like se você não é inscrito nosso canal se inscreva nosso canal e nos dê aquela força beleza então pessoal estou aqui já que já entrei em contas aqui do meu celular ok então primeiramente para que você venha remover essa conta pessoal deixa eu entrar aqui do início aqui tá é você vai em configurações tá ok em configurações pessoal que assim que você que for em configurações você vai procurar contas ou gerenciamento de contas no meu caso é isso aqui você vai estar dando um clique ó e aqui você vai ver todas as contas que tem instalado aí no seu Android aí no seu celular ok então a gente vai estar removendo essa aqui tá eu vou dar uma mostra para vocês que é como que faz ó tá vendo eu cliquei aqui no ícone da Samsung agora vou aqui clicar no e-mail onde está instalada aqui na minha conta tá ok e aqui eu vou nos três pontinhos ou mais lá em cima tá eu vou tentar remover e não vou tá conseguindo porque porque eu não tenho a senha tá porque colocar remover a conta e ele vai estar pedindo a senha beleza se você tem a senha pessoal para que você venha fazer essa emoção ok tá resolvido é assim que você vai colocar sua senha e vai estar removido caso você não tem a senha então estaremos para vocês aqui através de um programinha que nós estaremos abaixando pelo Google tá e a gente vai estar removendo Ok então para que a gente venha acessar esse programa e abaixar esse programa que nosso celular então logicamente que você vai precisar de estar com Wi-Fi ou até mesmo seu chip com Wi-Fi Ok então aqui eu vou estar entrando em Google aqui tá deixa eu mostrar para vocês pessoal então aqui você vai em Google tá e a gente vai estar instalando programinha aí para que venha tá desinstalando baixando o programa para que a gente vai estar instalando esse essa conta Samsung ok então aqui assim que você clicar lá que você vai vai digitar da seguinte forma pessoal você vai estar digitando Quick tá exatamente desta forma aqui ó é Quick Showter APK tá eu vou estar deixando logo abaixo na descrição você aqui você vai dar um clique Ok e assim que você entrar você vai nesse segundo aqui pessoal você vai dar um clique para que ele vem tá instalando aí Ok e abaixar tá Ok instalar aqui ele vai tá falando aqui para mim ele vai vai colocar vai tá dizendo que fazer o download novamente talvez você vem instalar a primeira vez pessoal quando você for estar a primeira vez ele vai tá ele vai ele vai dar um aviso aqui para ser projeção por seu seu Android tal tal então você ignore tá você vai continuar ele vai instalar sem problema algum tá aqui como o meu não vai aparecer aí ele tá pedindo para que eu venha fazer download novamente é porque já se instalei uma vez tá agora está instalando novamente aqui eu vou colocar a instalação e lá em cima pessoal aqui logo em seguida vai aparecer em abrir você vai dar um toque tá ok agora aqui embaixo logo abaixo vai colocar instalar então logo logo abaixo ele vai pedir para que você vem abrir novamente ele vai tá esse ícone pessoal ele vai ele vai tá jogando desse quick short marker pessoal ele ele vai diretamente para o menu do seu celular mas você poderia já tá abrindo por aqui ou então fechando e abrindo por lá então eu já vou continuar vou abrir ele por aqui mesmo veja bem que ele já está com nosso programinha é aqui no nosso nosso Android para que a gente vai estar excluindo tá removendo aquela conta Samsung aqui pessoal lá em cima em palavra chaves você vai estar digitando Samsung tá e eu vou colocar aqui ok aqui embaixo Oi e aqui pessoal você vai estar procurando aqui é conta Samsung conta coach tá pode ser que o seu vem aí diferente vai vir Samsung experiência service tá mas esse modelo aqui ele vem só como conta Samsung conta tá pode ser que o seu venha seja um modelo mais recente e vem a Samsung experiência coach você vai tá clicando sempre que aparecer Samsung a coach ou Samsung experiência a coach tá então vou clicar aqui veja bem que ele vai abrir essa etapa aqui para mim tá essa fase aqui e aqui você vai procurar o que aqui pessoal você vai tá procurando aqui é só mais uma etapa tá no meu não vai aparecer porque é um outro modelinho tá eu tenho que de lá embaixo eu vou retornar e tarde instalando lá abaixo Samsung é push service que é diferente aí do seu provavelmente tá então aqui você vai tá procurando aqui Samsung experiência service ou então é e logo abaixo da letra grande só mais uma etapa não tem seu que eu procurar aqui não gosto encontrar só mais uma etapa então que que eu vou tá fazendo para que faça uma uma desinstalação completa dessa conta coach então vou tá retornando pessoal lá para o meu menu principal tá ok você poderá tá fazendo isso aí a gente vai para uma segunda etapa então que a gente vai fazer aqui a gente vai para configurações ok no seu caso aí você pode ir para configurações você vai até em aplicativos e assim que você chegar aqui em aplicativos você lá em cima pessoal em gerenciamento de aplicativo lá em você vai dar um clique e agora a gente vai até é é Samsung a coach tá ou Samsung é push service ou então em alguns modelos vai aparecer Samsung experiência service no nosso caso aqui é push service tá eu vou até lá embaixo tá procurando aí tá ok pessoal nesse caso o meu aqui é Samsung push service pode ser que o seu seja assim ou então o seu seja é Samsung a coach caso o seu seja Samsung a coach tranquilo caso o seu seja Samsung push service 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 também então a gente vai tá dando um clique aqui agora tá ok e que a gente vai fazer agora pessoal aqui a gente vai tá forçando a parada tá a gente vai colocar aqui que forçar a força a parada e aqui forçar interrupção tá ok fazendo isso você vai lá nos três pontinhos ou no botão mais vai clicar e vai colocar em desinstalar tá ok e agora vai estar desinstalado você vai colocar tá ok tá e ele vai tá desinstalado por completo tá ok você poderá tá forçando a colocar força a parada de novo aí sem problema algum aí agora que a gente vai tá fazendo pessoal a gente vai retornar novamente então aqui que a gente vai fazer aqui em palavra-chave você vai clicar Samsung novamente tá ok agora a gente vai retornar lá novamente agora então aqui que a gente vai fazer aqui em palavra-chave você vai clicar e clicar Samsung novamente tá ok vamos lá e assim que você coloca Samsung é digitar na palavra-chave novamente você vai colocar aqui ok e que a gente vai tá fazendo pessoal de novamente a gente vai tá lá em Samsung a coach você vai tá procurando aí Samsung a coach ou Samsung experience service tanto no meu caso aqui no meu caso aqui é Samsung a coach no seu pode estar aí é Samsung experience service você vai dar um clique e agora novamente você vai procurar e se apareceu aí só mais alguma etapa tá essa só mais alguma etapa ele tem que tá aqui embaixo aqui debaixo dessas letras maiores aqui no meu não vai aparecer porque nesse modelo meu não aparece não aparece mas agora sim eu poderei tá removendo a minha conta é minha conta aí da Samsung a coach tá desta forma aqui tá ok que eu vou estar mostrando para vocês aqui então para mim não apareceu ainda é só mais uma etapa mas para você provavelmente vai aparecer aí porque o seu modelo mais atualizado do que o meu aqui tá então o que que eu vou fazer agora para para poder você tá tá removendo eu vou tô procurando aqui pessoal é é e-mail tá é de 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 validade o pessoal eu dei o zoom aqui para que fique mais nítido tá então aqui nós temos dois tipos de aqui é é validade de nome tá de web logo esse primeiro aqui e o de baixo e-mail de validação que é esse de aqui embaixo aqui ó tá que é o segundo então é nesse aqui você vai tá dando clique pessoal quando o seu aparecer desta forma aqui tá é você vai vai tá dizendo alterar e-mail tá aí você vai que vai colocar em alterar o e-mail só que você não vai alterar seu e-mail você vai colocar embaixo encerrar e-mail vai tá colocando ok no meu caso aqui ele apareceu aqui embaixo aqui ó enviar e-mail verificação novamente ou então aqui embaixo tá toque para desconectar então no meu caso aqui voltar colocou vou colocar que tocar é vou tocar aqui para desconectar tá ok e ele vai tá é desconectando o meu e-mail e vai tá encerrando a o e-mail da minha sanção que acolte aí tá ok então agora sim eu vou tá retornando tá lá no vamos lá 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 atrás novamente em configurações para ver se foi excluído lá a minha conta coach tá ok deixa eu retornar aqui novamente aqui tá eu vou até novamente em contas tá eu vou tá procurando para ver se foi ó se você verificar pessoal ele foi encerrado quer dizer foi excluído a minha conta a coach lá como eu mostrei no início agora já não tenho mais essa conta Samsung e a coach e ela foi encerrada tá ok espero que essa dica aí ser servida para você tá se realmente é para você servir para você deixe seu like aí caso uma dúvida é só colocar no seu comentário aí sobre qualquer dúvida muito obrigado e até mais